Hello, galerinha, tudo bem com vocês? Hello, kids! Primeiro ano, sejam muito bem-vindos, welcome! Tio Leandro aqui no inglês. Gente, nosso ano letivo está acabando, mas a boa notícia é que quando vocês forem para o segundo ano, no próximo ano, Tio Leandro estará aqui também ensinando em inglês para vocês, certo? Então, vamos encerrar com a aula de hoje, nossa última aula praticamente. Vamos relembrar aí os atores importantes, bem importantes até para o segundo ano, quando você passar de ano, você vai estudar eles lá no segundo ano também. É um pouco diferente, mas os conteúdos são bem parecidos, ok? E hoje nós vamos fazer aquela correção, né? É uma correção um pouco diferente, né? A atividade que vocês fizeram no caderno, certo? Que é a atividade de desenhar os animais marinhos, certo? Então, vou dar uma dica para vocês, certo? Para vocês ver se vocês conseguiram desenhar os animais corretos, ok? Então, vamos lá. Vamos lá para a página 101 de novo, certo? Página 101, para a gente ver os conteúdos bem importantes, né? Para a gente não esquecer. Pronto. Falando aqui sobre os objetos escolares, galera, né? School Objects. School Objects. Objetos escolares, certo? Muito fácil, né? Nós temos aqui, ó. O livro, aqui em inglês, nós falamos book. Temos aqui o pencil, em inglês, nós falamos pencil, né? É o lápis, né? Perdão. Falando em inglês. Pencil. Crayon, fosse o G de C, né? Crayon. Notebook. Notebook. É o caderno, certo? Notebook. Está vendo o aramezinho, ó? Caderno. Então, não esqueça. Eraser. Eraser, gente, é borracha. Nossa velha conhecida borracha, certo? E aqui é a cola, certo, gente? A cola. Em inglês, nós falamos, começa com G, ó. Glue, certo? É glue. Aqui nós temos a mochila escolar. Mochila escolar, em inglês. Nós falamos, ó. School Bag. School Bag. Certo? School Bag. É a mochila escolar. Aqui nós temos também o marcador. Marcador, em inglês, nós falamos marker, certo? Marker. A gente está trabalhando bastante a fala, né? Como falar esses objetos escolares. Observe, gente. As escritas também, como é que se escreve, certo? Eu falei aqui, por exemplo, como é que se escreve a cola. Começa com G, ó. G, L, I, U, E. Glue. Livro. Livro. Muito fácil, ó. B, O, O, K. Book. Então, preste bem atenção também na escrita, ok? Pencil, que é o lápis. P, E, N, C, I, L. Pencil. Certo? Então, preste atenção para você também saber escrever, ok? Muito bem. Vamos agora para os números. Na mesma página, conteúdo muito importante também. Que são? Numbers, né? São os números. Certo? Zero. Olha como é que se escreve. Com Z. Também. Um, né? Um antes se escreve com O, né? O, N, E. One. Two. Ó, o som de T, ó. Two. Começa com T. Three. Também começa com T, ó. Three. Certo? Four. Ó, começa com F, ó. Four. Four. Começa com F, é o número quatro. Four. Cinco. Five, ó. Five. Começa com F também. Tá vendo? F, I, V, E. Five. Muito bem. Six, ó. Six, six. Começa com letra S. Então, o número seis em inglês é o six, ok? Número sete, ó. Sete começa com S, né? Seven. Olha, também começa com S também. Certo? Seven. Número oito em inglês nós falamos eight. Ó, eight. Então, começa com a letra E, certo? A letra E. E o nove começa com a letra quê? A letra N, certo? Ó, nove. Ok? Em inglês também, ó. Nine. Nine começa com a letra N. N, I, N, E. Nine. Ok? Muito bem. Agora, nós vamos para a nossa correção. Certo? Vamos lá. Correção sobre os animais marinhos, ok? Recebemos esse conteúdo sobre os pets. Depois, aprendemos animais selvagens. Agora, nós finalizamos com os animais marinhos, ok? Aí, tá aqui os animais que a gente viu, né? O shark, o tubarão. A rei é a raia. Octopus é o polvo. A crab é o caranguejo. Shrimp é o camarão. Penguin é o pinguim. Whale. Whale começa com W. É a baleia. Seal é a foca. Dolphin é o golfinho. E manate é o peixe boi. Ok? Vimos também o aquário, certo? O aquário com todos os nomezinhos dele lá, né? Dolphin, que é o golfinho. Shark é o tubarão. Crab é o caranguejo. Ray, né? É a raia. Whale é a baleia. Seal é a foca. Octopus é o polvo. Crab é o caranguejo. Então, nós vimos todos esses animais já. Ah, tinha mais... A tarefa era só para desenhar. Então, vamos lá ver se eu consigo desenhar algum aqui para vocês, certo? Nós temos aqui o caça-palavra, né? Que a gente viu. A gente viu as palavrinhas aí para você aprender a escrita também desses nomes marinhos, né? Vou dar um exemplo aqui, que a gente viu. O tubarão. Tubarão é o shark. Certo? Shark. Começa com S-H-A-R-K. Shark. Ok? Muito bem. Vamos agora para os animais. A atividade que era para a gente fazer. Certo? Correção. Vocês eram para ter feito... Desenhar aí os animais, né? Marinhos. Cinco animais, né? Five animals. Vê se o Tileu não consegue desenhar algum animal aqui. Deixa eu ver aqui. Você sabe me dizer que animal é esse? Hein? É o tubarão, né? O shark. Eu já desenhei um aqui, né? Saiu. Saiu muito bonito. Não, mas saiu. Outro animal aqui, que eu posso desenhar. Olha. Que animal é esse? É o crab, né? É o caranguejo. Então, já tem dois animais aqui. Certo? Então, você pode desenhar aí cinco animais. Vou desenhar aqui outro aqui, por exemplo. Deixa eu me lembrar aqui de um animal marinho. Esse, gente, aqui é o... Certo? Certo? É o camarão, certo? Então, dá para entender um pouquinho, né? É o bigode grande, ó. É o camarão, tá certo? Que é o camarão. Ok? Então, se você conseguir entender aí, é o camarão. Ok? Vamos ver se eu consigo fazer outro aqui. Ah, deixa eu ver. Deixa eu dar uma pescada ali. Deixa eu ver aqui, é um mais fácil de fazer. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui é legal. Olha. Que animal é esse, galera? É o... Polvo, né? É o polvo, né? Então, eu consegui desenhar aí quatro animais. Então, você desenha aí cinco. Você desenhou, né? Parabéns. Você desenhou aí cinco animais marinhos. Então, aqui, ó. É o shark, né? Vê aqui os nomes dele. Shark. É esse aqui. Crab. É esse daqui, né? Que é o caranguejo. Shrimp. É o camarão. E o último que eu fiz aqui foi o octopus, certo? Octopus, que é o polvo. Então, ok? Até nosso próximo encontro, né? Não vou dizer a próxima aula, mas aqueles que passaram, pessoal aí, que vão para o segundo ano, vão reencontrar o tio Leandro lá no aula para vocês, ok? Então, bye bye. Boa sorte. Boas férias para vocês. Bye bye. Tchau.